E aí Palmeiras vai trabalhando, vai tocando, que bola boa por dentro, vem Palmeiras tem a chão Da Copa do Brasil, saída pela direita, se manda o Palmeiras, olha por dentro o escarpa, preferiu bater pro gol Pra esquerda, Empereur, tá na área, olhou, calibrou, bateu pro gol GOOOOOOOL É canhoto, já autorizado, mas a bola vem de trás, vem o chute Escarpa, pé esquerdo, bateu pro gol, teve desvio, a bola voltou na tentativa do Patrima Põe a bola curtinha, joga no escarpa, pé direito, que bola dele pro Esteves Tinha posição de impedimento, mas a jogada foi bonita demais até a conclusão do escarpa Palmeiras, Mike, linha de fundo, joga pra trás, a bola sobrou, vem a cabeça do Bruno Lopes, vai lá em cima O BOOM, goleiro Luiz, faz a defesa, chega o Palmeiras mais uma vez Do São Caetano, o Wilson Júnior, funciona a tabela, vem o Palmeiras Do Palmeiras, gol do Palmeiras, o Palmeiras chega à vontade O Palmeiras chega à vontade, papel esquerdo na bola, vem pra Lucas Lima, Lucas Lima do jeito que veio Do Palmeiras, gol do Palmeiras, ele está no jogo, ele está fim de jogo Traz atrás, pé de bola, recebe, Lucas Lima, faz a inversão, traz a bola pra esquerda pro Esteves Rapaz, não está mais comigo Quando o Nair Ferreira saiu, vai com você Vamos ver essa bola do Mike pela direita, faz o cruzamento, escarpa, jeitou, pé esquerdo Último a tocar na bola foi Aí o toque do Fernando Júnior, boa bola, vem o chute Cobrança do Patrick de Paula, não, é a cobrança do Gabriel Menino, vem a bola viajando, vem o toque O Bandeira pega posição de impedimento